Doutor Goldman, eu vi as suas declarações. Eu acho que o senhor precisaria estar um pouco mais informado e saber o que está acontecendo em São Paulo. Doutor, estamos trabalhando muito e isso me afeta pessoalmente. Nós realmente zeramos a fila dos exames e a fila não se formou novamente. Hoje, em 30 dias, o número de exames ofertados é maior do que os exames necessários procurados pelos pacientes. Estamos zerando a fila de cirurgias. Já fizemos 15 mil cirurgias em muito pouco tempo, em questão de dois meses. Regularizamos totalmente a entrega de remédios. A entrega de remédios nós recebemos um caos. Hoje nós temos 95% das unidades com os remédios adequados. De outras atividades tipo, realmente existe mais dificuldade nas unidades, nos prontos-socorros, Estamos fazendo uma remodelação total das unidades básicas com implantação completa. 100% da população vai ser atendida pela assistência à família, pelo programa de saúde da família, com equipes direcionadas a cada um dos munícipes do município de São Paulo. Doutor Goldman, antes de falar principalmente do nosso trabalho, informe-se um pouco melhor, conheça a cidade que o senhor mora. Obrigado.